Pronto? Vai! E aí, funcionou? Não, mas doeu. Alguém me lembra por que estamos fazendo isso? Você descobriu quanto que a Fada do Dente me deu e agora ele tá tentando arrancar seu dente. Eu vou poder comprar tanto o Rubox. Ainda não acredito que o Tyler ganhou 100 dólares. A Fada do Dente é generosa. É, meu pai disse algo sobre o mercado de meias e a Fada do Dente recebendo uma promoção ou algo do tipo. Aparentemente ele tá indo muito bem e tem algumas meias bonitas. Ainda assim, eu não acho que ela pague pra você arrancar seu próprio dente. Tem que esperar até que ele caia. Verdade, quem sabe, talvez você tenha sorte de perder um em breve. O que você sabe, Kevin? Meu pai diz que é você quem faz sua sorte. Então, é isso que eu tô fazendo. Pelos Rubox. Bom, meu pai sempre diz que se você trapaceia, nunca consegue o que quer. Isso não é trapaça. De qualquer forma, vou perder esse dente. Eu tô só ajustando a linha do tempo da natureza. Não existe um ditado que diz pra nunca mexer com a natureza? Sim, não brinque com a natureza nem com a Fada do Dente. Bom, então finalmente eles encontraram o oponente. Vamos tentar de novo, rapazes. Tem certeza de que quer fazer isso? Parece doloroso. Sem dor, sem ganho. É preciso manter os olhos no prêmio. O que tá fazendo? A mamãe pediu pra limpar o quarto, não foi? Primeiro, vou cuidar disso. E segundo, isso não é da sua conta. Bom, como é meu trabalho garantir que você não morra antes da mamãe chegar em casa, é assunto meu. Então fala. Se você precisa muito saber, eu tô tentando arrancar um dente. Desde quando tem um dente solto? Ele não tem. Ele só está tentando ganhar dinheiro da Fada do Dente. Ah, é mesmo? Você vai se meter em muitos problemas. Vou contar pra mamãe. Espera, você não pode. Só observa. Espera, eu te dou 10% do dinheiro da Fada. 50. 25. E vou deixar você ajudar a arrancar. E provavelmente vai doer. Muito. Não quer me ver sofrendo? Tá. Fechado. Uma última palavra. Pelos Ru-Box. Pronto. Um, dois, três. Conseguimos? Não. Droga. Não sei o que dizer, irmão. Parece que vou precisar melhorar meu jogo. Ai, acho que eu vou ficar doente. Sim. Ai, a maçã caramelada me deixou cheia. Ah, não acredito que nada disso funcionou. Comidas grudentas, comidas crocantes, comidas duras. É o pior pesadelo de um dentista. É, e os Milk Dudes eram a prova de falhas. Ah, esse dente aparentemente tá super colado dentro da minha boca. É, vamos ter que ser ainda mais criativos. Eu não sei. Você só jogou softball por uma temporada. Confia em mim. Muito bem, senhores. Deem partida no motor. Em seus lugares, preparem-se. Vai! Devagar! Vamos precisar aumentar. Como assim, aumentar? Tem certeza que sabe o que tá fazendo? Eu vi a mamãe e o papai dirigindo um milhão de vezes. Não pode ser difícil. Bem, na verdade, cerca de 50% das pessoas reprovam no primeiro exame de direção. Eu dirigi os karts em Scandia. Eu sei o que eu tô fazendo. Agora vamos. Gina? Gina! Você tá bem? Ah, ah... Conseguimos. Conseguimos o dente. Ah, não. Mordi minha língua. Já tentamos de tudo. Bem, nem tudo. O quê? Tá brincando. De jeito nenhum. Não seja tão bebê. Eu não tô sendo bebê. Só não quero que minha irmã me dê um soco na cara. Alguém aqui tem uma ideia melhor? Foi mal, cara. Eu não tenho nada. Kevin? Você sabe como me sinto em relação a isso. É absurdo. É outra gente. É... Você tá certo. É a melhor ideia que temos. Esse é o espírito. O quê? Não era isso que eu estava dizendo. Quieto. Agora, se a mamãe perguntar, isso foi um acidente. Entenderam? Tá pronto? Ai! Ai, meu Deus. Eu não tive a intenção. Alguém vai pegar gelo pra mim? Ai, meu Deus. Se a mamãe ver isso, ela vai matar a gente. A palavra-chave é se ela ver. Temos que fazer o que qualquer bom criminoso faria. Temos que cobrir nossos rastros. Tá bom, então. Precisamos de um nível, um martelo e um kit pra quadros com ganchos e pregos. A tua mãe não vai notar um quadro aleatório aparecendo pendurado na parede do nada? Sim. Não seria melhor só contar a verdade a ela? E ficar de castigo agora até a eternidade? De jeito nenhum. Vamos ganhar tempo se a gente se separar. Taylor e Kevin vão naquela direção. Sam, vamos nesse corredor. Já temos tudo. Vamos lá. Mamãe e papai chegam em 45 minutos. E parece que a gente também tem tempo pra levar mais uma coisinha. Você acha mesmo que a fada do date vai acreditar nisso? Olha, se eu esconder debaixo do meu travesseiro à noite, ela não vai nem saber a diferença. Sabe, se a gente conseguir fazer isso, vai ser só o maior assalto feito na fada dos dentes que o mundo já viu. Você não vai desistir por nada, não é? A persistência é fundamental. Agora, me passem esse martelo. E voa lá. Aqui tem uma ferramenta de Roo Box ilimitados. Vou poder comprar muitas coisas. Mais pra 10 mil. 7.500 da minha parte. Tudo isso se baseia numa mentira. Você não se sente mal? Nem um pouquinho? A fada do dente tá super bem. Ela vai entender. Pra que ela precisa de todo esse dinheiro, afinal? Mas meias do mercado de meias? Não se preocupe tanto com isso. Perfeito. Pronto. Boa. Parece ótimo. Nem acredito que a gente conseguiu fazer isso. Sim, eu também. Mãe! Rápido, vou me esconder tudo. Sam! Gina! Cheguei! Cheguei! Ei, aí estão vocês. Como foi o dia? Ah, você sabe. O mesmo de sempre. Acabamos agora a nossa lição de casa. Perdi um dente. Você fez? Nem sabia que tinha um pra cair. Deixa eu dar uma olhada. Não! Quer dizer... É só para os olhos da fada do dente. Ok. Tenho certeza que ela se animará em ver. Kevin e Tyler vão jantar? Sim. Ótimo. Muito bom. Ufa! Foi por pouco. Oba! O que está acontecendo? O que é isso? Então, cadê o meu 25%? A fada do dente me enganou. Do que você está falando? Ah! O que eu devo fazer com isso? Então me dá um quarto disso. É a primeira coisa que eu pensei. Ah! Não consigo comprar o box com isso. Isso é... Exatamente o que você merece. Olha... A fada do dente e eu conversamos ontem à noite. E ela ficou muito decepcionada ao encontrar um dente falso debaixo do seu travesseiro. Você... Falou com a fada do dente? Sim. E ela também disse que não vem nos visitar aqui de novo até que você arrume essa façanha. Começando pela limpeza do seu quarto que eu pedi ontem. Ah! Tudo bem. Eu faço isso hoje. Ótimo. Quando terminar, lave a louça e depois leve o lixo pra fora. Tá falando sério? Isso não é justo! Olha, querido. Isso é justo para as fadas. Vamos. É melhor andar logo. Ah! Acho que o seu amigo estava certo. A trapaça nunca dá o que a gente quer. Ei, me dá isso aqui! Havia compaças. Você pode ficar com os outros 10%. Ah! 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 Ai, meu Deus! Finalmente caiu! Eu não posso acreditar nisso! Finalmente caiu! A melhor pergunta é... Desde quando a mamãe tem esses biscoitos? Mãe, por que a fada do dente não faz seus próprios biscoitos? Sam! Gina! Por que é que tem um buraco na minha parede? Fecha a porta! Vamos ficar aqui pra sempre! Ai! Tchau! 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 Obrigado.